A Cidade da Praia acolhe na próxima semana uma ação de capacitação e sensibilização sobre o projeto de integração dos mercados de capitais da África Ocidental. A formação promovida pela Bolsa de Valores da Cabo Verde visa aumentar a literacia financeira e incrementar o interesse pelo mercado de capitais, dentre outros objetivos. A questão da liquidez nos mercados de capitais da África Ocidental em relação a outros mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, a estrutura de mercados e tipos de produtos, bem como as atividades transfronteiriças de mercado de capitais, são assuntos a serem abordados durante os dois dias de formação, que também vai partilhar uma visão geral do projeto fase 2 do ACMIC. O objetivo, segundo o presidente da Bolsa de Valores, é aumentar a literacia financeira, incrementar o interesse pelo mercado de capitais, promover intercâmbio de potenciais eminentes investidores, facilitando assim o crescimento do mercado de capitais. Disse que espera-se com esta ação aumentar a consciencialização sobre o projeto e sua importância para o ecossistema do mercado de capitais da região, facilitar o intercâmbio de conhecimentos sobre marcos reguladores, estruturas do mercado e aspectos operacionais para apoiar os esforços de integração. Miguel Monteiro acrescentou que em Cabo Verde ainda não há esta ideia no seu todo de que há um processo em curso de integração das bolsas de valores da zona oeste africana. E na realidade é dar a conhecer a todos a oportunidade que poderão vir a breve trecho, porque, segundo disse mercados como Nigéria e Gana, quando estiverem unidos com Cabo Verde e com a Costa do Marfim, certamente que poderão trazer mais oportunidades de investimentos e de financiamento. O encontro será também oportunidade para discutir os desafios e identificar soluções para fortalecer o investimento transfronteiriço, identificar oportunidades de colaboração e promover parcerias entre os participantes do mercado e partes interessadas, bem como discutir histórias de sucesso e estudos de caso de outros mercados de capitais integrados em todo o mundo. Iniciativas similares foram já realizadas na Nigéria e no Gana e em Cabo Verde terá lugar nos dias 25 e 26 e na Costa do Marfim a 8 e 9 de agosto.